Música Foi rico de amor, amores do sol Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi rico de amor, amores do sol Faz assim, Lula Música Eu te viro, amores do sol Amor tão bonito Daqueles que caem Só sou eu de saudade Meu ex-alor É que hoje esta gente não esquece Mas nosso dedo merece Música Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor, amores do sol Amores do sol Foi bonito demais E agora estou sozinho